Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma aula comigo para a Marcela. Hoje teremos a aula de Ciências Humanas. Então, nas nossas últimas aulas de Ciências Humanas, eu deixei uma pesquisa para você. Pedi que você reconhecesse aí o espaço onde você mora, observasse as características do seu bairro, da sua rua, observasse a história do seu bairro, quem são seus vizinhos, como está estruturado o lugar onde você mora. Conta para mim, você conseguiu fazer essa pesquisa? O que você descobriu? Então, nessa aula de hoje, a gente vai continuar falando um pouco sobre os ambientes, sobre os lugares onde moramos, só que agora a gente vai falar de cidade. Então, deixa eu te mostrar a apresentação da aula de hoje. Hoje, na aula de Ciências Humanas, o tema que nós vamos abordar é Minha Cidade. Com essa aula, você vai aprender a descrever as características do lugar em que você vive, do lugar onde você mora, né? Reconhecendo ali as principais características desse lugar. Olha a imagem que eu trouxe aqui, logo de início. Alguém sabe que imagem é essa? Que lugar representa essa imagem? Em que cidade está essa imagem? Será que você já viu? Essa imagem está representando um lugar aqui da nossa cidade, Feira de Santana. É aí a prefeitura, imagem da prefeitura municipal de Feira de Santana, não é isso? O que é que você conhece da nossa cidade? Vamos ver aqui alguns questionamentos. Você sabe em qual cidade que você mora? O nome da nossa cidade é Feira de Santana. E essa cidade onde mora? É uma cidade grande ou é uma cidade pequena? Aqui, na nossa cidade, existem muitos bairros? Diz pra mim quais os bairros, quais os lugares da nossa cidade que você já conhece, que você já visitou. Então, crianças, a cidade de Feira de Santana, né? Onde estamos localizados, é uma cidade de grande porte, é uma cidade grande. Embora esteja localizado no interior da Bahia, né? É do estado da Bahia, é uma cidade grande, é a segunda maior cidade em número populacional. É a segunda maior cidade do estado da Bahia, que é o nosso estado. Trouxe aqui algumas imagens da geografia desse espaço, dessa nossa cidade. Olha a imagem aqui de cima, representando o centro da cidade. Vocês conhecem esse lugar? Observem que aqui nesse mapa que eu trouxe, é possível perceber que a cidade de Feira de Santana está aqui na região central, próxima à capital do estado da Bahia, que é Salvador. Então, a nossa cidade, ela traz uma história, ela tem diversos pontos turísticos, pontos importantes para as pessoas que moram nesse lugar, tá? E a gente vai ver que uma cidade, ela é composta por diversos bairros. Nós já vimos que os bairros, nos bairros, tem ali as ruas, onde tem as casas, os comércios, né? Os ambientes de convivência. E é justamente esse conjunto de ruas que formam os bairros, e esse conjunto de bairros que formam a cidade, que formam a localização. Esse conjunto de cidades, eles estão inseridos num estado, que é o nosso estado da Bahia. Vou destacar agora com vocês alguns lugares importantes aqui da nossa cidade de Feira de Santana, tá? Alguns ambientes de convivência. Um deles, que é muito conhecido, é a Igreja Senhor dos Passos, que é uma igreja que já tem mais de 50 anos de existência, tá? Ela que iniciou com uma capela, uma capela bem pequena, e já passou por diversas reformas, e hoje ela tem essa apresentação. Ela tem que ser observada dessa forma, fica ali, bem no centro da cidade. Você já passou por esse lugar? Esse é um ambiente de convivência social, onde as pessoas vão para comunicar sua fé, para expressar sua fé, fazer orações. Um outro lugar importante aqui da nossa cidade, que a gente também pode classificar como um ambiente de convivência, é o Museu Regional de Arte. Onde está ali concentrado diversas expostas, diversas manifestações artísticas da nossa região, onde tem obras de artistas da cidade e aqui do entorno da nossa região. Então, também temos o Museu Astronômico Antares e o Mercado Municipal. Vocês conhecem alguns desses lugares que eu citei? Já visitou? Tem algum outro lugar da cidade que você gosta muito? Que vai você, seus familiares, seus amigos, costumam se reunir nesse espaço? Como é que é esse espaço? Quais são as características? Escreva aí no chat para que eu possa ler e ver aí a sua resposta. Agora, crianças, que vocês já viram um pouco de alguns aspectos da nossa cidade, eu não te contei tudo. Como eu disse lá no início, uma cidade, ela traz muita história. Ela traz a história do povo que mora ali naquele lugar, traz a história da sua formação. E eu não trouxe tudo aqui, nessa aula. Vou deixar para você descobrir, você pesquisar e ter mais informações sobre a nossa cidade. Então, o desafio dessa aula vai ser que você faça uma pesquisa sobre a nossa cidade, Feira de Santana, através da internet, de revistas, jornais ou até de livros. Então, você vai observar as características dos locais. Nessa pesquisa, você vai observar as características de diversos espaços, como igreja, teatro, praças, escolas, entre outros. Vai observar os espaços mais importantes, os espaços de destaque da nossa cidade. Eu já apontei alguns. Sua tarefa, sua missão vai ser ver outros espaços ou trazer mais características desses lugares. Você vai registrar essa pesquisa utilizando desenho ou também um cartaz onde você pode colocar as imagens desses lugares, escrevendo o nome de cada lugar, tá? Você pode confeccionar um cartaz ou também um vídeo. Quando terminar, não esqueça de compartilhar com a professora dessa escola, pra que ela acompanhe o seu desenvolvimento nas atividades. Fique ciente que você está acompanhando as atividades do percurso pedagógico, tá bom? Agora, crianças, eu vou finalizar aqui a apresentação dessa aula e a gente vai relembrar os afeitos que a gente viu nessa aula de hoje. Então, nessa aula de hoje, de Ciências Humanas, a gente falou um pouco sobre minha cidade. Vimos que uma cidade, ela é composta por bairros, e nesses bairros, e nesses bairros é composta por ruas, não é isso? Essas localizações, esses lugares, é que integram uma cidade. Vimos que a nossa cidade, Feira de Santana, é uma das, é a segunda maior cidade em número populacional aqui no nosso estado, no estado da Bahia. Vimos alguns pontos importantes, alguns lugares de destaque aqui na nossa cidade. como a igreja Senhor dos Passos, o Museu Astronômico Antário. E eu comuniquei aqui pra vocês que as cidades, elas contam uma história. Traz a história de sua formação. E aí eu deixei pra você uma missão, pra você em casa, fazer uma pesquisa sobre os lugares de destaque da nossa cidade. Capricha aí, quero ver você cria esse desafio, tá bom? A gente vai se despedindo, daqui a pouco a gente se encontra na outra aula. Vá agora tomar um café, daqui a pouco a gente se vê. Tchau! 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 Tchau!